Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá que isso aí me ajudou bastante. A SEC Norte-Americana rejeitou mais um pedido de ETF em Bitcoin. Será que foi isso que causou a queda de hoje? Oportunidade de compra? Vamos dar uma olhada nisso, mas primeiro eu quero agradecer... Como é que eu ia dizer? Cara, eu não sabia que vinha com o Naruto escrita, mas não é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu comprei na loja Refúgio Bitcoin esse quadro aqui, maravilha. Está no primeiro bloco do Bitcoin, por isso que o Satoshi criou... Vou fazer uma imagem. E aí, ele vem com vidro, só que o vidro, os correios fizeram o favor de quebrar. E o pessoal da Refúgio vai me mandar outro. Então, eles me deram uma meia também. O link vai estar na descrição, tá? O quadro eu comprei, mas eu ganhei essa meia do Bitcoin. E essa camiseta aqui, em breve eu vou olhar, vou utilizar quando melhorar as manchas que estão no meu braço. Aqui, ó. Nosso inimigo é o Estado. Aí, vem com... Olha aqui, ó. Bloco Gênesis. Que tem a frase do quadro e também, né? Uma cartinha do Refúgio. Olha aqui, ó. Nossa missão é conscientizar mais pessoas de que Bitcoin é o melhor refúgio contra a coerção do Estado. Eu não me desespero porque não acredito mais que a política abrange todos os futuros possíveis para o nosso mundo. Atualmente, a grande tarefa dos libertários é encontrar um refúgio na política, em todo... Refúgio da política, em todas as suas formas. Peter Thiel. Então, o link vai estar na descrição, tá? Tem bastante produtos deles. Depois eu mostro a imagem na tela. Primeiro, vamos falar, né? O que aconteceu com a SEC? Vamos lá. Primeiro, deixa eu mostrar essa reportagem que é do Bit Notícias. Do meu amigo, né? Felipe. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Diminuindo. Aqui, ó. Mais um fundo negociado na Bolsa de Valores com exposição direta ao Bitcoin foi recusado pela Comissão de Valores Imobiliários, a SEC americana. Não. Por que tem que proteger o investidor? Após adiar algumas vezes sobre o lançamento do ETF da empresa Windows 3 Investment, a SEC tomou a decisão e rejeitou o pedido. A solicitação para esse ETF de Bitcoin havia sido feita pela empresa de investimento em maio desse ano. Mais uma decisão que está embasada na proteção do investidor. Ah, está protegendo sim, né? Para você utilizar essa moeda estatal que não vale de nada. Beleza. Então, aqui, ó. A Weasley havia feito alterações no pedido do ETF, mas mesmo assim o relatório da SEC disse que qualquer mudança nas regras de aprovação do ETF não terá o objetivo de prevenir ações fraudulentas e manipuladoras. Imprimir dinheiro não é manipulador não, né? E proteger os investidores em interesse público. Não. Por que tem que provar que o mercado cripto não é manipulável? A SEC disse que o ETF de Bitcoin proposto impediria a entidade regulatória de obter informações que precisa para detectar, investigar, prevenir esquemas fraudulentos das violações da regra de câmbio, a lei de valores imobiliários federais. Mas, mais uma vez, a SEC se pronunciou dizendo que as empresas não fornecem dados suficientes para concluir que o mercado criptomoedas é resistente à manipulação. E que mercado que é? A Bolsa é? Tá bom. Enquanto isso, durante toda essa semana se passou uma das maiores empresas, que se passou uma das maiores empresas de investimento do mundo, a Fidelity, ignorou os Estados Unidos e lançou um ETF com exposição direta em Bitcoin no Canadá. Lembrando que já tem ETF do Bitcoin para contrato futuro, ok? Não tem ETF direto de Bitcoin. Vamos dar uma olhada como está o gráfico agora à noite? 4 minutos já falei. Olha aqui, ó. Eu estou aqui no Trading View. Está tudo caindo, está vendo aqui, ó. S&P, a Nasdaq, enfim, tudo está caindo. Não é só o Bitcoin, não. Olha aqui, ó. Tudo caindo. Inclusive o Bitcoin. As moedas, cara, olha aqui, a Pounds, né? A Libra, né? Lá do Estados Unidos. E o S-Dollar versus o... Como que é? A moeda japonesa, Yen. O Dólar versus o Franco Suíço. É, o Dólar está feio. Futuros. Também, acho que... Ó, ouro, pouca coisa, né? A prata aumentou também pouca coisa. Mas é um estável. Criptos caindo, né? Tudo. 50 bilhões, bastante coisas. E títulos. Ninguém quer títulos de 10 anos da dívida americana, ó. Caiu 7%. Nem da Alemanha, nem do Japão. Imagina do Brasil. Vamos dar uma olhada aqui. No mercado, né? Pera aí. 15 mil criptomoedas. Pessoal, não tem como fazer vídeo de todas as criptomoedas. Que existem no mercado. Isso aí simplesmente é impossível. Cada dia cria uma criptomoeda nova. Como que as carteiras vão suportar? E ela que tem que mandar o código. Seja para a Trezor, para a Ledger, para a Bitbox. Enfim, para poder adicionar. Tá? Tomem cuidado com isso. Amanhã eu vou fazer um vídeo sobre a MetaMask. E também vai ter uma live a partir das 13 horas no canal do Rodrigo Miranda sobre Cripto Sem Fome. Que eu já vou falar disso. Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Ó. 2 trilhões. 477 bilhões. O market cap total. 134 bilhões. O volume das últimas 24 horas. Dominância do Bitcoin 41%. Bitcoin aqui, ó. 53 mil dólares. Beleza. Acima de 50 mil. Quem tá reclamando. No mês 7 tava 30 e poucos mil. Cara, tava vendo um vídeo agora. Eu falando mal do Empiricus. Ó. Etéreo caindo. Tudo caindo. Tudo caindo. Bitcoin caindo. Pode ser que essa notícia não seque? Pode ser. Será que é? Não sei. Então, normal aqui, ó. 3 dias de queda. 2 dias. É 3 dias de queda. O que subiu e devolveu de novo. Mas não se enganem. Por quê? Eu mostrei no meu Twitter aqui. Olha aqui, ó. Mempool vazia. Ou seja. Foi até um S a mais. É só especulação mesmo. Pra pegar mão de alfaces. E sardinhas desesperadas. A Mempool tá vazia. Ou seja. Não tão fazendo transações. Pra as corretoras. Pra poder. É. Como que eu posso falar? Pra poder vender, né? Vender à vista. Ou seja. Pra desfazer do Bitcoin. Não. São só as baleias tentando influenciar no preço. Inclusive os contratos futuros. É. Eu te esqueci de falar aqui. O que que eles fazem? Quando o preço cai. Cai no dia do vencimento. Quando vence os contratos futuros. Eles forçam a venda. Pro preço cair. Pra mão de alface vender. Por quê? Porque tem muito peixe grande. Que fez o contrato futuro. Falando que ele ia vender o Bitcoin a tal preço. Só que aí ele ia ter que tomar prejuízo. Então o que que ele faz? Ele tem uma quantidade. Derruba o preço. Compra o mais barato. E entrega. Né? Pra pessoa. Ou no mesmo preço. Ou mais caro. E dá no lucro. Isso aí acontece no Bitcoin. Em qualquer lugar também tem isso aí. Normal. Sobre a loja tá. Deixa eu só terminar aqui. Mostrar. Essa aqui ó. Refúgio Bitcoin. Tem camiseta. O quadro. A meia. Aqui ó. Tem um livro. Esse livro. O Bitcoin Red Pill. É muito bom. Beleza? Também vou falar do Cripto Sem Fome. Olha aqui ó. Já arrecadou. 54 mil reais. Eu doei. Mostrei no vídeo de hoje. Que eu doei tá. Você pode dar um ar com reais. Com Bitcoin. Com outras criptos também. Ou cartão. Amanhã vai ter uma live. Às 13 horas. Tá? No canal do Rodrigo Miranda. Só com esses feras aqui. A gente vai conversar um pouco. Vai ser minha primeira live. Depois. Né? De todo esse tempo. Eu utilizando. Camiseta. Por causa da né? Da alergia que tá na minha mão. No meu braço. Que pegou. Mas já tá. Já assarou tudo. Só a cicatriz que tá feia. Por isso que eu tô usando. Tá? E quem quiser comprar hard wallet. Óbvio né? Na Crypto BR. Tá aqui ó. Sequex. Ledger Nano S. Sequex W20. Bitbox. Pessoal. Deixa eu falar pra vocês. Não esperem chegar a Trezor cara. Compre uma Ledger. Compre uma Sequex. Todas são excelentes. Você pode utilizar duas carteiras ao mesmo tempo. Comprou uma Ledger? Beleza. Quando chegar a Trezor. Tiver no estoque. Beleza. Pega as palavras da Ledger. Coloca na Trezor. Você vai ter duas carteiras. Simultâneas. Se uma der problema. Você tem outra. Já tem um backup. Se você tem um valor razoável. Eu acho legal isso. E não espera acabar né? Ah. E de um suco que vai ter Trezor. Trezor T. Não sabemos. A fábrica não falou uma data. Trezor One. Possivelmente a gente vai ter. Não tem a data ainda né? Mas então eles já separaram algumas unidades pra gente. Algumas centenas de unidades. Ledger. A gente vai ter um caminhão. Ledger Nano X. Que é a top também. A gente comprou. Né? Cara. Bastante. Centenas e centenas de unidades. Então. Mas cara. Tá indo igual água. Bom. Então é isso. Boa sexta-feira pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo. Dê um joinha. Inscreva no canal. Ative o sininho. Tá com isso aí mesmo. Bastante. Como eu sempre falo. Saúde e paz. Correção de corre atrás. E fui. Fui. Fui.